Segurança reforçada na Praça Maria Aragão Policiais trabalham para dar tranquilidade ao público que vem se divertir O movimento no local de festa contrasta com o vazio na maior parte das ruas do centro nesse feriado Cena que se repete a cada final de semana, depois que o comércio fecha as portas A redução no fluxo de veículos e de pessoas Em compensação, a insegurança de quem mora, transita ou trabalha por aqui aumenta O dia de domingo é mais perigoso O feriado assim que dá o movimento um pouquinho, aí é mais perigoso A Yad é moradora da Rua dos Afogados desde que nasceu Para sair de casa com segurança, ela incorporou um ritual antes de abrir a porta Olhar sempre pela janela Não fica ninguém na rua, os vigias ficam só à noite, mas mesmo assim ainda se torna perigoso E quando eu chego na madrugada também, eu ligo para minha mãe E aí ela sempre vem abrir a porta para mim, aí eu vou com o carro até no canto Volto de ré, desligo o farol, faço todo um esquema para poder entrar em casa Porque realmente o final de semana é muito perigoso Para combater a violência no centro da cidade, a polícia realiza a operação Centro Seguro Um efetivo de policiais e viaturas com apoio do batalhão Tiradentes Realiza rondas para coibir a criminalidade na região Nós temos uma viatura do centro da cidade, temos também uma viatura ali na Praça Gonçalves Dias E uma no Anel Viário E à noite nós temos uma operação Centro Seguro Justamente por causa de arrombamentos a comércio e a residência E também temos o apoio do batalhão Tiradentes Mesmo com toda essa proteção, a dona Valterlina, de 79 anos, já passou por apuros Diante de uma tentativa de assalto, que por sorte dela, não se realizou Eu já fui uma vez, ele queria me assaltar e eu berrei Aí ele disse, a velha está doida Aí eu disse, tu é ladrão Ele correu para um lado e eu corri para o outro, pronto